Samuel Nubit Talvez eu precise se resolvê-la E acho pra pena se sair desse mundinho Mais ou menos um fêmea imamora É o clima imperfeito Nós somos bonecai de cor, nós tem um pra desobrar O que acha pra ver nós Sair desse mundinho mais ou menos Pê-me na mão É o clima imperfeito Nós somos bonecai de cor, nós tem um pra desobrar O que acha pra ver nós Sair desse mundinho mais ou menos Nem me amarra De dizer que eu tenho que parar de sumir Eu sou em mim E você não gosta de sentir saudade E o que a gente faz ninguém sabe que é tarde E nós dois juntos é uma perda A gente pega uma flor da pintura Na visita do ventana, pra cantar Cê não está, só diz que gosta de patrocito Aqui no meu bairro não admito de ok Então let's go, tá bom, certo é um valor De um poque, meu amor, foi tal, tem um calor Eu quero amar, vem de tarde Pronto, você acaba a visagem Você é sorrindo, é falta de dúvida Da bruna, de nave, pra desambilar Eu fui achato apenas, e desse mundo mais ou menos Deve namorar, e do tempo em que fico Nós somos únicas de foras, deu pra desambilar Eu fui achato apenas, e desse mundo mais ou menos Deve namorar, e do tempo em que fico Nós somos únicas de foras, deu pra desambilar Oh meu Deus, estou louco em mim Vai lutar pra ser arte, e não tem igual Mas você escreve, que não sabe Que não tem um processo de foras, deu pra desambilar Nós somos únicas de foras, deu pra desambilar Eu tô em pé de trem, abas, fãs, renda Eu tô fãs, meia, oh my god, desisto Quando eu não entendo, nego, fala que não morro Você deixou sua marca, fechada de batom Viver, se viver, seja abaixo do ladrador Quando eu não entendo, nego, fala que não Te droga pra loja, tu vê, tô com a paz terrível Quando cheiro, você brinca e fala que não quer Se você tá linda mulher, a gente tinha nada, só fé Quando eu tava sem grana, café, me contendo com coco, pois é Mas eu quero uma mãe no chalé Pra desambilar, vou viajar pra menos Sair desse mundo e não mais ou menos Vem me namorar, é, vem me perfeito Nós somos únicas de foras, deu pra desambilar Vou viajar pra menos, sair desse mundo e não mais ou menos Vem me namorar, é, vem me perfeito Nós somos únicas de foras, deu pra desambilar Vem me namorar, é, vem me tentá limpa Eu recordo... Vem me amor, veju que eu sei Vem me namorar... Vem me anora... Exig's tais... Vem me amore Ouvem... Vem eu... Vem me amore Vem me amore Three Vem me amore Vou Vem me amore Legenda Adriana Zanotto